A Polícia Militar de Três Lagoas lançou na última sexta-feira a Operação Boas Festas que visa aumentar o efetivo na área central da cidade, agora que o comércio de Três Lagoas fica aberto até mais tarde, aumenta o número de pessoas na área central e essa operação visa não apenas garantir a tranquilidade para quem vai no comércio, mas para a cidade de um modo geral, já que é um período em que a cidade recebe pessoas de outras cidades também ou que pessoas também acabam deixando as suas casas, por conta disso, todo um planejamento foi feito pela Polícia Militar que lançou aí na última sexta-feira a Operação Boas Festas. O final do ano é época de festa e também um momento propício para a ocorrência de diversos crimes. Para tentar diminuir os índices de ocorrências e garantir mais segurança à população durante o Natal e o Ano Novo, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas iniciou a Operação Boas Festas. A ação vai reforçar o policiamento em diversas áreas da cidade, como explica o coronel da PM, Gil Alexandre. Esse lançamento de policiamento do final do ano, ele vai atender tanto a área central, as lojas, os lojistas, os turistas, quem vão fazer as compras, nós vamos atender a área rural, entendeu? E a área que circunda essa área central da cidade de Três Lagoas. Em Três Lagoas, a Operação Boas Festas contará com o apoio de 181 policiais militares do 2º Batalhão, fazendo rondas tanto na área central, rural e também nos bairros aqui do município. O centro de Três Lagoas é um dos pontos preocupantes para os policiais durante essa época. A PM alerta aos moradores que devem estar atentos durante as compras na área central. Nós vamos chegar a dar ênfase, realmente, ter um maior cuidado com essa área central, porque nós sabemos que no final do ano, as pessoas andam com um valor erário um pouquinho mais alto, a própria população tem que tomar um certo cuidado, porque a população flutuante que chega na cidade são também distintas, vem de pessoas de São Paulo, de outros estados, tudo para Três Lagoas. Então a gente sempre pede para a população daqui do município tomar todo o devido cuidado. Além do monitoramento no centro, equipes de policiais militares vão reforçar os patrulhamentos nos bairros de Três Lagoas durante a operação. O comandante do 2º Batalhão, Marcos Nascimento, destaca que são feitos mapeamentos de áreas que apresentaram os maiores índices criminais. E nesses pontos, serão realizadas ações específicas de policiamento e prevenção. E teremos ações específicas nos bairros de acordo com os cinco últimos anos, desta mesma época, do que foi de crime que aconteceu, qual o perfil do criminoso e como a gente tem que agir junto com o policiamento ostensivo e a inteligência. A Operação Boas Festas será realizada até o dia 2 de janeiro de 2023 pela Polícia Militar em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Para entrar em contato com a PM, a população também pode ligar para o 190, disponível 24 horas. Mato Grosso do Sul